Seis anos atrás, eu resolvi começar a criar vídeos pro YouTube. E como todo mundo que começa aqui, eu não sabia falar direito, não manjava muito de edição e quase ninguém me assistia. Nessa época, eu comecei uma série de vídeos chamada Jogos que não temos, onde eu descrevia ideias de games que eu achava interessantes e promissoras, mas que por algum motivo, nenhuma desenvolvedora criava pra gente. Essa grande série só teve dois vídeos. Um em 2019, que eu falo como seria legal a ideia de um jogo no universo de Senhor dos Anéis, só que com a liberdade narrativa da série Elder Scrolls. E misturando Elder Scrolls com Lord of the Rings, no vídeo eu comento que eu chamaria esse jogo de The Elder Rings. Sim, esse nome em março de 2019. Daí em junho daquele ano, anunciaram esse jogo aqui. O outro vídeo dessa série de dois vídeos é ainda mais antigo, de 2018. E nele, eu falo como seria legal a ideia de um jogo que se passaria na ilha do primeiro filme de Jurassic Park, logo após os eventos catastróficos que rolaram por lá. Onde você precisaria explorar o lugar e lutar pra sobreviver em meio aos dinossauros. E nesse vídeo, eu chamei esse jogo de Jurassic Park Survival. Corta pro TGA de 2023 e... Quer ver? Não. Olá, olá. Nossa, que louco. Que louco, cara. Ah, mas parece bem... Caramba, cara. P*** que pariu. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E os vídeos que eu mencionei estão não listados, porque eles são terríveis e eu simplesmente não consigo me ver falando neles. Mas o que realmente importa no conteúdo deles, eu já mencionei nessa introdução pra poder me poupar da vergonha. Mesmo com um pequeno teaser que mostra literalmente 7 segundos de gameplay, Jurassic Park Survival tem tudo pra ser o jogo que eu sonho em jogar há muitos anos. Jurassic Park é o filme responsável por despertar todo o amor e fixação que as crianças que nasceram e cresceram nos anos 90 têm por dinossauros. E que hoje em dia são adultos ali na casa dos 30 anos que não conseguem preencher o vazio deixado pelos 3 únicos filmes dessa franquia. Sim, você ouviu bem. Os 3 Únicos Filmes. A adaptação do livro escrito pelo Michael Crichton e dirigida pelo Spielberg foi tão impactante pro cinema, pra cultura pop, pras tecnologias de computação gráfica, que é uma tarefa impossível resumir a importância de Jurassic Park em poucos parágrafos. O que é pertinente deixar claro agora pra esse vídeo é que esse filme é a mídia de entretenimento mais importante da minha vida. Até o dia em que eu finalmente faço um vídeo especial sobre Jurassic Park, saibam que ele é o meu filme favorito de todos os tempos e que nenhuma mídia vai me fazer acreditar no impossível e fantasiar com milhões de possibilidades narrativas que essas criaturas fantásticas podem nos proporcionar. O boom de popularidade de dinossauros que aconteceu ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000 por causa desse filme e as suas sequências geraram uma tonelada de mídias paralelas que visavam surfar no hype dos dinos. E é óbvio que os games não ficaram de fora. A febre de Jurassic Park inspirou diversos games com dinossauros. Alguns mais simples e pouco pretenciosos, outros bem marcantes e ambiciosos. Mas aqui eu tô me referindo só aos produtos paralelos que não usavam o nome do filme. Porque se a gente falar sobre os games oficiais, mano, tem muita coisa. Inclusive pouco tempo atrás a Limited Run era só um collection com diversos games 2D clássicos da franquia. Esses games são bem marcantes, mas não são os únicos expoentes dessa época. Teve muito mais jogo oficial do Jurassic Park nos anos 90. Também teve jogo no Play 1, no arcade, no computador. E falando de um que foi lançado pra computador especificamente, é bem importante destacar ele pro contexto desse vídeo e pro próprio Jurassic Park Survival. Esse jogo se chama Jurassic Park Trespasser. Sabem, apesar da minha vontade de ter um jogo em que o objetivo é você sobreviver na ilha de Jurassic Park, essa não é uma ideia de maneira alguma exclusiva ou original. Já tentaram fazer ela lá em 1998. E daí você pode se perguntar, poxa Tuca, se isso já rolou, então por que você colocou esse tema num vídeo de jogos que não temos? Bom, amiguinho, isso se deve justamente a minha ênfase na palavra tentaram. Esse jogo teve ideias, investimento da DreamWorks, capital humano e tecnologia de ponta no seu desenvolvimento. Tudo em volta do Jurassic Park Trespasser apontava que esse jogo, onde você precisa sobreviver na ilha após a queda do seu avião no local, seria revolucionário. Mas na realidade, o jogo falhou miseravelmente em quase tudo na sua proposta de gameplay. Porque apesar de ser ambicioso, com um sistema de física à la Half-Life e controles inovadores, nada funcionava direito. A física era instável, os controles eram difíceis de dominar e a inteligência artificial dos dinossauros era aquela clássica burrice natural, porque, nossa senhora, o comportamento deles é todo errado. Além disso, o jogo foi lançado com uma tonelada de bugs e precisava de um hardware muito avançado para a época para rodar de um jeito adequado. Apesar de que, com o passar dos anos, o Trespasser foi reconhecido como um jogo realmente à frente do seu tempo, que teve implementação de ideias promissoras e que foi recebendo diversos pets feitos por fãs do game que permitem que, hoje em dia, ele rode sem bugs e travamentos, infelizmente, o legado que ele deixou é de um grande fracasso comercial e de recepção do público. E, assim, mesmo com esses pets feitos por fãs dando uma arrumada no jogo, ele ainda não é perto do ideal. Além do fato de que ele já tem 25 anos e está bem datado. Enfim, é quase como se fosse uma maldição. Todo mundo tem o seu tipo de jogo que gostaria que existisse e esse definitivamente segue sendo o meu. Para vocês terem noção, quando eu entrei na faculdade e estava estudando desenvolvimento de games, um dos meus sonhos era refazer esse jogo aqui de uma maneira funcional. Obviamente, a intenção era não usar nomes e outras paradas com direitos autorais, mas o escopo de sobreviver em uma ilha com dinossauros que se comportam de maneira realista sempre me pareceu uma ideia de jogo interessante. E demorou, mas eu não precisei fazer. Ao que tudo indica, Jurassic Park Survival vem para tornar esse meu sonho realidade. Mas se o seu jogo que você sempre quis que existisse ainda não está no mercado, quem sabe está na hora de você tornar ele realidade. Como os cursos da EBAC e a Escola Bíblica de Artes Criativas e Tecnologia. Sabe o quão bacana é poder encontrar em uma só plataforma todas as especialidades da área de desenvolvimento de games? Programação, concept art, modelagem 3D, animação, as engines mais utilizadas no mercado e até mesmo a parte de marketing para saber como divulgar e vender o seu projeto? Sim, você encontra tudo isso e mais um pouco aqui na EBAC. Ainda tem cursos com tutoria individual, professores que têm conhecimento de atuação na área, certificação e garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. Olha, Jurassic Park Survival vai existir. Mas a ideia central de outra franquia que também envolve dinossauros e sobrevivência ainda está abandonada. Não que eu esteja influenciando vocês, mas seria muito legal se um inscrito do canal fizesse um curso de desenvolvimento de games na EBAC e criasse um jogo assim. Apesar do Jabá, eu não ironicamente tenho noção de que com toda a qualidade e didática presente nos cursos da EBAC, você sai daqui conseguindo tirar do papel aquele projeto de game que você tem em mente. Bora usar a motivação desse começo de 2024 e perseguir a carreira dos seus sonhos para um dia conseguir criar o jogo dos seus sonhos. Ou então, dos sonhos do seu youtuber favorito. Quando você escolheu o seu curso na EBAC utilizando o meu cupom NERD2024, você ganha 200 reais de desconto na sua aquisição. E o cupom vale para todos os cursos e áreas do site. Mas o cupom dura por tempo limitado, então corre e aproveita porque Dinoquist não vai se criar sozinho. Eu tenho tanta fixação nesse filme que a ideia de sobreviver ou ao menos explorar o Jurassic Park em um game sempre foi uma obsessão. Ao longo dos anos eu fiquei procurando diversos games que proporcionassem essa experiência, porque, oficialmente falando, eu acho que nada chega nem perto do que o Jurassic Park Survival pode fazer. Inclusive nos games oficiais, eu acho que o LEGO Jurassic Park é um dos melhores jogos em sentido de deixar você explorar o lugar. Mas é tudo LEGO, né? Porque é um jogo da LEGO. Jurassic Park The Game, da Telltale, se passar na ilha é quase ao mesmo tempo que os eventos do FIMIU. E quando eu joguei, eu até que tive essa sensação de nossa, que legal, é literalmente o lugar e em detalhes. Eu tô mesmo aqui. Mas é um jogo narrativo da Telltale. Você não é muito livre e a gameplay é bem limitada. É que assim, existem mapas detalhados que mostram a estrutura e onde que fica cada coisa nas instalações da ilha. No filme não dá pra ter muita noção, mas essa organização existe. E é aí que entram alguns projetos que visam criar a sensação de você explorar o Parque dos Dinossauros. Um dos que eu cheguei a acompanhar o desenvolvimento foi o Jurassic Dream, uma recriação do parque feito por um fã na CryEngine. E apesar dele ser total uma vibe gráficos Far Cry 2, com alguns assets e modelos que já estão datados em relação à estrutura do parque, você consegue ir em todos os locais que aparecem no filme. O único, porém, é que não tem dinossauros aqui. É uma experiência apenas de exploração. Bom, quer dizer, até tem os dinossauros, mas são eles depois de milhões e milhões de anos de evolução. Se tratando de projetos feitos por fãs, eu acho que o meu favorito é o T-Rex Breakout, que te coloca dentro do carro num dos momentos mais marcantes do primeiro filme. E esse aqui é muito da hora. Apesar de ser só uma experiência bem curtinha, o lance de transportar pro local funciona bem. A interação com o T-Rex também é muito bem feita e fiel ao que acontece no filme. A área é só essa aqui da cerca do T-Rex, mas é tão detalhado que eu fiquei com vontade de ver o parque todo nesse nível de qualidade aqui. E é basicamente isso. Não tem nada muito elaborado além desses aí. Do ponto de vista de ser um jogo com uma pegada survival horror dentro de Jurassic Park, Jurassic Park Survival chega com a premissa de ser o primeiro produto oficial a conseguir fazer isso. E vai chegar com um grande peso nas costas, que é apagar o fracasso do Trespasser e criar o próprio legado. Além do trailer de anúncio com os já mencionados 7 segundos de gameplay, a gente tem o site oficial do game, que inclusive tá todo em português, e confirma a premissa dele. A protagonista se chama Maya Joshi e é uma cientista da NGEM que não conseguiu escapar da ilha nublar em meio ao caos que se instaura por conta da tempestade e do James Nedry no filme original de 93. Outra parada importante que aparece no finalzinho do site e também no finalzinho do trailer é a desenvolvedora do game, a Saber Interactive. E eu vou ser honesto com vocês, eu nunca tinha reparado nesses caras. Mas o portfólio da Saber Interactive tem games sólidos, com boa recepção e mecânicas que me parecem dizer que os caras sabem o que estão fazendo. Além do mais, a Saber é uma empresa que faz parte da gigantesca Embracer Group. E esses caras são donos de muita coisa na indústria. Acredito que o orçamento não deve ser um problema. A única coisa que me preocupou um pouco pelo que eu pude ver é que os caras estão trabalhando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem um jogo de zumbis com história do meu querido John Carpenter, que inclusive parece ser bem bacana, um jogo sobre o filme Lugar Silencioso, Space Marine 2, além do próprio Jurassic Park Survival. Mas segundo o LinkedIn, a Saber tem mais de 2.500 funcionários ao redor do mundo e 20 estúdios. Inclusive, foi aqui que eu descobri que foram eles que fizeram a versão de The Witcher 3 pra Switch. E eu acho que alguém que consegue fazer The Witcher 3 rodar no Switch consegue fazer qualquer coisa. Então é assim que o stalker se sente? Pô, mas é o provável jogo da minha vida. Como é que eu não vou stalker os caras? Como a Saber ainda não publicou nenhum survival horror e esse aqui ainda não tem nem ao menos uma data de lançamento confirmado, fica um pouco difícil de teorizar baseado só nesse teaser, que é 95% em CGI. Mas nessa parte que a protagonista tenta se esconder na cozinha, que inclusive é muito bacana, porque se vocês separarem bem os mesmos utensílios que as crianças usam pra distrair os raptors no filme, tão espalhados pelo chão. Enfim, aqui eu tive um vislumbre da abordagem desse jogo. Alguma coisa me diz que pelos desenvolvedores estarem tentando algo mais realista, eu acho que eles vão implementar algo próximo da inteligência artificial do Alien Isolation, dos raptors e outros dinossauros do jogo. Eu não acho que isso é uma tarefa fácil e nem tô dizendo que é isso que vai rolar, mas no contexto desse game, eu acho que cairia como uma luva. O fato dele ser em primeira pessoa não necessariamente me desaponta, mas eu tendo a gostar muito mais de survival horrors em terceira pessoa por conta de Resident Evil e Dead Space. Isso é só um gosto pessoal, porque eu curto ver os meus personagens, mas nada que tire pontos do game. Até porque o Extinction e o The Lost Wild, outros jogos de sobrevivência com dinossauros que eu mencionei aqui no canal, também vão ter essa perspectiva. Eu tentei dar uma pesquisada pra ver se eu encontrava uma provável data de lançamento e apesar de não ter nada sólido além de rumores, eu torço pra que aconteça ainda em 2024. Porque aí em breve a gente poderia receber um trailer focado na gameplay. E seria mais fácil de desenvolver uma linha de entendimento em relação à proposta do jogo. Porque, tipo, vocês estão ligados que até ver o gameplay de uma parada, o certo é você não ficar hypado com um trailer em CGI. Pois é, mas eu não consegui, porque é um survival horror de Jurassic Park com dinossauros, pelo amor de Deus! Vocês que me acompanham sabem que eu sofro muito com o fato de eu amar survival horror e dinossauros, e a franquia que representa a realidade dessa junção de gênero maluco simplesmente tá engavetada há mais de 20 anos. E assim, Dino Crisis surgiu por causa do sucesso de Jurassic Park. Nessa entrevista que o Shinji Mikami deu pra revista Next Generation em 99, perto do lançamento do jogo, o repórter perguntou pra ele qual a inspiração dele pra Dino Crisis, já que a série Resident Evil parecia ser inspirada nos filmes de zumbi do George Romero. E o Mikami respondeu, na verdade, foi em outro filme. Talvez você já tenha visto Jurassic Park. E deu uma risada. Em seguida, do nada, ele pegou e deu um tiro na cabeça do repórter, uma plaga surgiu e encerrou a entrevista de um jeito dramático. Essa segunda parte não aconteceu, mas seria bem legal. Enfim, saber que agora, em tempos modernos, a gente pode ter um ciclo completo em que um novo jogo de Jurassic Park é lançado tendo como inspiração diversos survival horror recentes que fizeram sucesso me deixa muito feliz e ansioso. De um jeito que, sério, é difícil de acreditar que alguém realmente tá fazendo isso aqui. Dado a tradição de alguns jogos que eu fiz vídeo extremamente animado aqui quando eles foram anunciados, e depois acabei quebrando a cara quando eles foram lançados, eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo com medo de zicar a parada. Porque, repetindo, pra deixar bem claro, eu sei que é um teaser com 7 segundos de gameplay. Condições muito difíceis de saber se a parada vai ser boa ou não. Até porque tem jogos que mostram 45 minutos de gameplay e quando são lançados, tão uma merda, né? Mas é Jurassic Park. E talvez se você for um inscrito recente do canal, pode ser que seja difícil de entender o quanto que eu gosto desse filme e de dinossauros. Mas a quantidade de notificações e pessoas que vibraram junto comigo no anúncio disso aqui no TGA me pegou muito de surpresa. Eu acho até que tem muita gente que nem tá no hype do jogo, só tá feliz porque eu vou receber um jogo que eu quero muito e daí parar de reclamar por 5 minutos que Dino Crisis morreu. Tá? Talvez 10 minutos. Eu posso tá ficando maluco e talvez isso seja um pré-requisito para acreditar num retorno de Dino Crisis, mas é impossível não notar como nos últimos anos a gente começou a ver mais jogos de dinossauros. E sim, nesse caso, eu até contabilizo essa bizarrice da Capcom aqui. Mas os games que me chamam a atenção de verdade são justamente aqueles que estão sendo desenvolvidos para serem experiências de sobrevivência. No meu vídeo do Dino Break, eu citei alguns jogos desse tipo que vão sair e que eu realmente acredito que vão ser bons. E somados ao Jurassic Park Survival, tem aí pelo menos uns 4 jogos chegando que vão tentar suprir essa necessidade. Quem sabe com um deles fazendo sucesso, a Capcom repense qual jogo de dinossauros ela vai direcionar ao seu próximo grande orçamento. Ao contrário de mordidas de Velociraptor na sua bunda, sonhar não tira pedaço. Como quase tudo que eu consumo por causa da escassez desse segmento, se tem dinossauros, eu escolho acreditar. Ou eu ganho um jogo que eu vou amar, ou vocês vão rir muito comigo quebrando a cara mais uma vez e ganhando um jogo antes dele sair. E aí, qual dessas opções você acha que vai rolar? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Aqui quem fala é o Tukas e se possível dá uma olhadinha na minha campanha do Apoia-se. O link pra ela tá disponível aqui na descrição e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. O Nerd Crônico é um canal independente e conta com uma campanha no Apoia-se que é fundamental pra manter a produção. A partir de R$ 13 por mês você me apoia e fica por dentro das produções do canal, aparece no final dos vídeos, recebe conteúdo antecipado e virando um super apoiador eu sempre te agradeço no final junto com... O Celbert, o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o João Vítor de Avicialves, o Walter Cid de Souza, Flávio Calaza, Jean Franz, Gabriela Gomes, Cat Crux, o Anderson Gleison Silva, Matheus Melo Menezes, Renato Cavaleira do Segredo dos Games, Fred Crimson, Sidão do Game, Juan Gabriel, Vinícius Rosa, Antônio Felipe Moraes, Rodrigo Santos de Souza, Joablima de Almeida, Leverson Jorge Slash da Silveira, Idari, Jonas Carvalho de Araújo, Carlos Galiza, Gabriel Rosseto, Yuri Campolongo, Kai Garcia, Lucas Ardeni, Enrico Pola, Geoduroni, Santos Silva, Cedir Moraes, João Vítor, Thiago Ferza, Giovanni Bertotti, Alisson Soares, Vinícius Lopes, André Cataldi, Thiago Yuji, Ariad de Barcelos Pinheiro, Robert Richard, Giovanni Ferreira, Miguel Marinho, João Vítor Deliberador, Jackson Cândido Oliveira, Igor Luan, Sucumba Yei, Eduardo Schiu, Augusto César, Salsou, Rafael Diego Bosta Silva, Vinícius Bolaina, Bruno Oliveira Vanzan de Almeida, Felipe da Silva, Vitor Hugo Marques Estopa, Leonardo Rangel, Gabriel Marinho, Bruno Miguel Marques Ferreira, BRKS Edu, Lucas Rafael Gaudiano Andriolo, Danilo Bontilha, Diego Bastos, Felipe Ony Schmelker, Renato Krippis de Francisco, Lucas Straude, Senhor Scarpa, Unida Seba Jr., Eduardo Calegari, Ivandro Matioski Pereira, Eric Daniel, Cesar Augusto, Enache, Leone da Pedro do Patistelli, Daniel Roça, Matheus de Mello Faustino, Eric Gustavo Soares Santos, Vinícius Abdom, Felipe Salles, Yuri Malvão, Felipe Silva, Caio Carvalho Reis, Znou Barbosa, Gabriel Ravison, Giancarlos, Lucas do Paralel Contro, Henrique Dali, Victor Sonsini, Letícia Tomazini, Pipo da Crachata, Pedro Paulo Ambrosio e GameNess. Para me apoiar e aparecer aqui, o link da campanha está disponível aqui na descrição. Pronto, primeiras menções de Dino Crisis no ano.